Eu quero agradecer mais uma vez pela audiência, muitas pessoas chegam em casa nesse momento para almoçar. Obrigado por preferirem aqui o canal 4, Rede Massa, SBT. Nós que nesse primeiro semestre de 2019 tivemos um aumento de 52,4% na audiência do programa. É a maior audiência entre todos os programas de TV. Falar em audiência, eu quero agradecer a você também que me ouve no microfone aberto. Saiu mais uma do Ibope na semana aqui e nós estamos muito bem, imbicamos o nariz do avião, estamos subindo cada vez mais. Das 6 às 8 da manhã com o jornalismo também sincero, corajoso. Só que lá na rádio tem mais brincadeira, né? Lá a gente dá notícia, mas ri mais porque tem o Zé Coiote, tem o Luciano Marcos, tem uma turma sincera, boa. Celso Chadeck, João Eduardo, Márcia Mariano, DJ Tatu. Então a gente está lá fazendo um programa sensacional para vocês. Das 6 às 8 da manhã, no microfone aberto. E agora das 11h45 da manhã, às 2h15, aqui no Tribuna da Massa. Do que nós vamos falar agora, atenção. Você já ouviu falar do jogador Daniel, claro. Por que eu vou colocar essa reportagem no ar agora? O Tribuna da Massa foi muito atacado por essa família. Edson Brits, Cristiana Brits, Alana Brits. Inclusive quando estiveram em São José dos Pinhais, frente a frente comigo. Porque eu fui convocado por eles, por eles aqui, para falar sobre a morte desse rapaz. Sendo que quem matou, está aqui. Mas eles me chamaram lá, durante 3 dias. Depois fiquei sentado, frente a frente. Um monte de advogados me fazendo perguntas, com olhares sarcásticos. E principalmente, a família Brits me acusou de mentira. Pode voltar para ver isso. Eu quero o Cate mais uma vez. Pode colocar aqui. Só quero olhar para os Brits agora, enquanto eu vou chamar essa matéria. Quero olhar para você. O Edson Brits, o rapaz que está aqui na noite, disse que ele sempre prezou pelos bons custodos. Eu não sou moralista. Cada um faz o que quer com a própria vida. Ok? Mas, nós tínhamos puxado uma possibilidade em relação ao assassinato do Daniel. Lá atrás, no Tribuna da Massa, encontrou uma pessoa muito próxima dos Brits. Essa pessoa deu uma entrevista exclusiva e ela mostrou documentos, mostrou fotos, provando que realmente, realmente conhecia essa família. Depois da entrevista, essa mulher, ela foi identificada, porque ela era muito próxima, ok? Ficou super revoltada, ficou com medo, com pavor. E aí ela disse que não sabia de mais nada, que não queria saber de mais nada. Obviamente que sim, porque ela conhecia a fama desse homem. Só que quando ela conversou com a gente, ela dizia o seguinte. O Edson Brits tinha o costume de fazer uma certa troca de casais. Swing. E isso, minha gente... Vou levar vocês até a TV agora, por favor. E isso, nos faz pensar que existe a possibilidade de jogador Daniel ter sido convidado a entrar naquele quarto. E uma coisa deu errado. Não é uma afirmação. É apenas uma possibilidade, já que foi um crime cruel. Ok? Existe a possibilidade de Daniel ter sido convidado a entrar naquele quarto. Nós do Tribuna descobrimos algo que ninguém mostrou ainda. Em primeira mão na televisão, põe aqui na tela. No celular de Cristiana, através de uma perícia feita e com assinatura judicial, eu posso dizer que isto é verdade. A Dona Brits tinha o costume de procurar por casas de swing no Google. Veja aí dois endereços pesquisados por ela. A nossa produção encontrou algumas imagens dessa casa de swing. Por favor, põe na tela. Isso também é exclusivo, minha gente. São 12 horas e 59 minutos. Olha só. Está vendo aqui? O melhor clube do sul do Brasil. Não estou aqui para fazer propaganda, obviamente, de uma casa de swing. E também nem me importa em mostrar essas imagens, porque quem quer pode ir, sem problema nenhum. Não sou moralista, graças a Deus. Cada um tem o direito de fazer o que quiser. Inclusive, se o cara gosta de uma troca de casais, seja feliz do seu jeito. Cada um tem o seu direito. Não estou dizendo e nem afirmando que o Edson Brits gostava disso. Mas que nós ouvimos várias pessoas que disseram que sim. E que agora encontramos no celular da Cristiana, pesquisas desta casa de swing. Para quem não sabe, swing é a troca de casais. Dois casais se encontram e aí eles trocam de casal e fazem amor. O que tudo isso tem a ver com uma reportagem exclusiva trazida pelo Tribuna da Massa e que foi questionada pelos advogados de Edson Brits lá na justiça, lá em São José dos Pinhais? Reveja um trechinho do que nós levamos no ar há alguns meses. Põe na tela. Ele disse que ele estava muito louco. Ele chamou, ele convidou o Daniel para dormir com a mulher dele. Ele sabia, a mulher também. Foi um acordo. E depois que ele viu que realmente os dois estavam juntos ali na cama, ele se revoltou e resolveu matar o Daniel. Ele se arrependeu então de ter feito esse convite? Ele se arrependeu, mas ele também estava sobre efeito de drogas. Ele usou muita droga, então ele estava muito louco e entrou no estado de paranoia e resolveu matar o Daniel. A motivação do crime foi que ele estava muito louco, usando droga até de manhã. E ele surtou, teve um surto e o Daniel foi a vítima. Não tinha culpa de mim? Não, ele viu a mulher com o Daniel e na hora que ele viu, ele se revoltou. Mas era uma coisa que foi ele que convidou. Você acha que a filha sabia? Você acha que as outras pessoas que estavam ali na casa viram? Ou enfim, pelo menos tinham conhecimento do que estava acontecendo? A filha com certeza sabia, porque o pai dela já devia se envolver com droga. Ela já sabia como ele era. E ele também tem caso com uma arma de fogo e tal. Agora, as outras pessoas da casa, não sei se elas sabiam que existia um combinado. Eu acho que eles não sabiam que o assassino chamou, convidou o Daniel para transar com a mulher dele. Eu acho que isso eles não sabiam. Ele fazia esse tipo de atividade, de ter esse prazer por ver a mulher se relacionando com outros homens. Era uma coisa comum para ele? Ele não falou isso, se ele já tinha convidado os caras para ficar com a mulher dele. Mas que ele é um cara que usa muita droga, sim. Ele fica sobrefeito, ele fica descontrolado. Por que você resolveu falar? Porque eu acho que a família tem o direito de saber que o Daniel não tentou explicar ninguém. Ele realmente foi inocente na história. Ele foi convidado para transar com a mulher do assassino. E ele caiu numa armadilha de pessoas que estavam sob efeito de drogas e resolveram matar ele depois. Ok, gente. Muito obrigado por todo o apoio que eu estou recebendo aqui. Fico emocionado. O meu Instagram, eleandropassaioficial. Meu Facebook também. Você pode me seguir lá. E se quiser mandar a sua mensagem, eu fico muito feliz com isso, porque eu fui bastante atacado já. E essas mensagens de apoio são interessantes. São renovadoras. Elas nos fortalecem. Me segue que eu te sigo. Eleandro Passaio Oficial no Instagram e no Facebook. Eu fui atacado porque em São José dos Pinhais, quando fiquei frente a frente com muitos advogados, eles falavam de coisas que não tinham nada a ver com esse crime. Só me chamaram lá para tentar me desmoralizar. Eu fui. Aí, veja bem. Uma das coisas que eles comentavam era justamente sobre essa reportagem que nós levamos aqui ao ar. Eles disseram que eu era um divulgador de notícias falsas e blá, 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 blá. E a Cristiana Brito sempre foi uma garota de família e que ela jamais frequentaria uma casa de surda. Então, deixa eu falar uma coisa do que eu penso. Se o casal vai lá e decide fazer a troca, eu acho que não é traição. Não é porque tudo que é combinado não sai caro, ok? Então, eu não coloquei essa reportagem no ar com cunho moralista. Olha, a Cristiana não vale nada porque, veja bem, ela estava procurando por swing. Gente, se o marido aceita... E eu não estou dizendo que ele aceita porque eu não tenho como provar. Mas nós temos uma linha de investigação e nós ouvimos tudo e temos a coragem de colocar aqui no ar. Você sabe que tem coisa que você só vê no Tribuna da Massa. E nós queremos ajudar a esclarecer um assassinato. E eu pesquisei sobre a vida desse cara que é um canalha. Esse cara aqui se faz passar por policial civil. Esse cara aqui ameaçou de morte a esposa. Esse cara aqui ameaçou de morte a mãe. Esse cara aqui ameaçou de morte o próprio pai. Esse cara aqui anda com o carro roubado. Esse cara aqui já fez um monte de patifaria comprovada com documentos. Não era a minha opinião. Então, tudo documento que eu consegui de delegacia de polícia civil de Curitiba, de delegacia do litoral, de comarca do litoral, não é nada inventado. Nada inventado. Tudo com documento oficial. E vem um patife falar que eu estou mentindo aqui para você. Isso aí vai ficar muito mais grave ainda. Vem aqui. Graças a Deus, tudo isso foi descoberto graças à coragem do Tribuna da Massa. Eu lembro muito bem quando eu recebi uma ligação aqui na redação. Alguém que dizia, cara, por favor, não revela o meu nome. Mas a Cristiana e o Edson Brits foram vistos na loja tal. Aí eu vou e entro em contato com o dono da loja. E, cara, eu posso te mostrar as imagens, mas eu não quero aparecer, beleza? Beleza. Essas imagens foram vistas pela primeira vez no Tribuna da Massa. Depois deu até fantástico. Mas foi o tribuna que descobriu. Nós descobrimos o aparelho. A polícia foi lá e pegou depois da denúncia do tribuna. O delegado até agradeceu. Muito obrigado a vocês do Tribuna da Massa. O delegado Amadeu esteve aqui, ao vivo, falando da nossa investigação. E nos agradeceu. Nesse celular tem mais coisa, né? Resgata pra mim, Marçal. Algumas coisas você já viu, outras você vai ver hoje em primeira mão. Isso aqui a gente já viu. Me dá mais coisa. Olha só. Tem coisa nova, tá? Isso aqui é só pra resgatar. Olha só a Alana falando com o Edson Brits. Vem logo pra casa. Quem é essa mulher atrás de você? Que se... Ferre. Vamos falar ferre pra ficar bonito? Que se ferre, Júnior, vou sair. Você não me merece. Você me paga, desgraçado. É, com jeitinho. Uma briga com jeitinho. Senão depois vão dizer que eu sou sensacionalista. Ela tava falando com jeitinho. Ele também falou com jeitinho, quer ver? Estou indo. Você pensa que eu sou idiota? Tem uns áudios, é uma pena. E nós não conseguimos acesso a esses áudios. Tentamos, mas não conseguimos acesso a esses áudios. Devia estar bem quente o clima aqui. Aí, ele escreve pra ela. Eu odeio você. Não pise teu pé mais aqui, por favor. Suma, sua maldita. Espero que você morra. O que tem de novo agora, Marcelo? Por favor. Porque há tanta coisa nesse aparelho, minha gente. E nós estamos esmiuçando. Estamos esmiuçando. Detalhe por detalhe. Detalhe por detalhe. E as coisas estão vendo. Dá pra não ser o lado da Cristiana, tá? Tem invenção nenhuma aqui. Alguém mandou uma mensagem para a amiga da Cris. Ok? Isso foi enviado para uma amiga da Cristiana. Sou um amigo do Juninho. O Juninho é o Edson Brits. Mas aqui é repetido, não é, Marcelo? Não é? Então tá bom. Ó. Aqui, ó. Mas é repetido, Marcelo. Desculpa, minha gente. É que vem uns recortes. Mas vamos lá. Está casada há 20 anos. Foi o primeiro... Ai. Está aqui, Marcelo. É repetido, rapaz? Vem aqui pra baixo. Vamos lá. Eu li tudo antes. Por isso que eu sei que é repetido, Marcelo. Sou um amigo do Juninho e resolvi falar com você, pois não acho justo o que ele está fazendo com a Cris. Ela é uma mulher maravilhosa. Desejo de qualquer homem, se referindo a Cristiana. E ele se apaixonando por uma P.U.T.A. Nada contra. Mas ele tem uma mulher que foi só dele. Linda, etc, etc, etc. Tá, isso aqui é a palavra de um amigo da Cristiana. Ou melhor, de um amigo da amiga da Cristiana. E daí essa amiga foi lá, printou e mandou pra Cristiana. Isso também foi encontrado. Dendo que havia traição entre o casal. Tenho nada a ver com isso. Não estou falando de casos de família. Não estou falando de traição. Eu simplesmente acho que isso colabora com o esclarecimento desse crime. Ok? Aqui em cima, o rapaz está dizendo que a Cristiana vivia para os filhos, vivia para a família. Está tudo no contexto. E mesmo assim, ele comete adultério. Claro que os advogados que defendem a Cristiana agora vão usar esse recorte para dizer o seguinte. Viu? Viu só? A Cristiana sempre foi uma moça de família. A Cristiana nunca traiu o Edson. E blá, 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 blá. Mas, quando esses advogados comentarem tudo isso, eu quero lembrar a vocês que o advogado, que é experiente, tem direito de falar o que ele quiser. Ele estudou para isso. E eu tenho o direito de falar o que eu sei. Porque eu tenho como provar. Então, não tentem me amordaçar. Não adianta fazer campanha para tentar me amordaçar, para convencer pessoas a não falarem comigo. A gente continua falando do mesmo jeito. Eu não me calo. Vou até o final. Eu quero lembrar que, apesar desse amigo estar defendendo a Cristiana, nós encontramos no celular dela muitas outras coisas. E tem imagens que eu não tenho coragem de colocar aqui no ar, porque é a vida dela. Entendeu? É a vida dela. Não vou compartilhar aqui fotos de cunho pessoal e sexual. Essas fotos, não. É a vida dela e eu respeito. Mas eu posso falar para vocês que nós encontramos muita coisa que não combina com aquela mensagem que acabou de ser encontrada aqui. E tem uma outra coisa ainda, gente, que precisa ficar esclarecida aqui. Quando eu falo de Edson Brits e de Cristiana Brits, não é nada, pessoal. Eu só quero a justiça e eu vou até o final para esclarecer esses casos. Vocês lembram das imagens da Shed? A Cristiana foi vista tentando dar um beijinho na boca de outro homem. Também não combina com aquela mensagem que acabou de ser escrita por um amigo do Juninho. É amigo do Juninho, detonando o Juninho. Olha, sou amigo dele, sei que ele está pegando aí uma mulher e avisa lá para a Cristiana. Não sei qual que era a intenção desse amigo do Juninho. Está detonando o amigo e enaltecendo a Cristiana, dizendo que ela é o desejo de todo homem. Parece que o cara está fazendo a curva, né, para tentar falar para ela. Eu sei que teu marido está te traindo, mas estou passando a mão em você, tá? Você é uma grande mulher, desejo de todo homem. Eu só imaginei isso, eu não estou afirmando nada, tá bom? Você pensa assim também? Será que você imaginou isso também? Lucas Machado, para fechar essa história toda, porque eu sempre estou aqui tendo cuidado de repetir que não é pessoal e não é nem uma censura sexual, nós apenas estamos tentando esclarecer esse crime, você tem aí recortes também que o Tribuna da Massa vai fazer em primeira mão de mensagens que estavam no celular do Lucas. Exatamente. Mensagens que foram mandadas pela Alana, né? Mensagens trocadas pelo Lucas Mineiro com a Alana Britos, os dois eram amigos. De Lucas. Ele estava lá na festa naquele dia. Lucas. São muito reveladoras essas mensagens? São, são bem reveladoras. Então, segura aí, meu querido. Vamos lá. Eu gosto das perguntas que são feitas e principalmente aquelas que me questionam, né? Vocês me conhecem, eu só não gosto da falta de respeito. Quando é falta de respeito, eu nem respondo, vou e bloqueio. Quando as pessoas me questionam, eu adoro esse tipo de coisa. E é assim que a coisa tem que continuar. Amanda Fernandes. E aí, parceiro, mas o que isso tem a ver com o caso? Não entendi até agora. Boa pergunta. É isso aí. As pessoas querem uma ligação. É que tem muita gente que está chegando aqui agora. Então, eu vou dar prosseguimento. Tem outras mensagens aí e elas vão ficar mais quentes. E é só para você entender o seguinte. Que o Tribuna da Massa, lá atrás, o Edson Brits, ele veio à imprensa com aquele discurso que ele era um homem de família e que ele matou o jogador Daniel para defender a mulher que estava sendo violentada, certo? Aí, nós começamos a investigar a vida desse homem e nós começamos a ser atacados por todos, todos os envolvidos nesse crime. Porque nós dizíamos, ó, não parece que é isso tudo, não. Nós somos os primeiros a questionar. O cara está falando que a porta foi arrombada, depois ele fala que entrou pela janela. Peraí, o cara não fala coisa com coisa. Toda hora ele muda a versão dele. E tem mais. Ele não é santinho coisa nenhuma. Aí, nós descobrimos e mostramos aqui que o cara andava com o carro roubado, que tinha na casa dele morto de traficante. Isso quem mostrou em primeira mão foi a polícia, morto do traficante. Mas carro roubado fomos nós. Nós descobrimos que o cara ameaçou a mulher, o pai, a mãe, que a mãe processou o cara, que ele é acusado de tentar lograr parte da família com dinheiro e blá, 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 blá. Outra coisa. Nós também mostramos aqui que muitas pessoas nos procuraram para falar o seguinte. Peraí, eles tinham o costume de trocar de casal. O Edson Brits convidava às vezes, sabe, para fazer uma festa mais caliente com um número maior de pessoas. Claro que eu não iria colocar isso no ar sem comprovar tudo. Quantas pessoas que ligaram para cá e nós não colocamos isso no ar. Porque não é a minha intenção ficar falando de vida de casal. Mas aí existe um crime que foi praticado e isso precisa ser esclarecido. Até que encontramos uma pessoa que era assim, esta, esta merecia confiança. E nós colocamos no ar. E aí, os Brits, a família do Edson Brits, porque tem muito Brits por aí, gente, eu não generalizo. Conheço alguns que são maravilhosos, tá? Eu estou falando da família do Edson Brits. Edson, núcleo familiar ali. Esses caras, ele, a esposa, a filha, começaram a me atacar com muita força. Onde já se viu? Você vem falar de swing, isso nunca existiu. A gente nunca nem ventilou esse tipo de coisa. Aí o Tribuna da Massa agora está mostrando que tinha pesquisa de swing no celular, sim. Outra coisa. Nós falamos aqui que eles estavam quase se separando. Onde já se viu? Tinha, sim. Tinha ameaça de morte. Edson Brits ameaçou a mulher de morte, sim. Entendeu? Então, é que existia a possibilidade dele ter convidado o Daniel para ir para lá. Lucas, você acha? O que tinha no celular do Lucas Munner? Antes do celular do Lucas Munner, eu lembrei daquela mensagem. Me dá lá, Marcelo. O Marcelo Velhinho disse que tem dois cortes, dois recortes. E um deles passou desapercebido. Aquele recorte lá, daquela conversa que foi encontrada. Quer ver? Ela está casada há 20 anos. Aqui é um resumo, né? Um resumo do que foi encontrado. Bom dia. Ela está casada há 20 anos. Foi o primeiro e único homem no qual ela fez sexo. Não sei se por sua profissão tem algum caráter. Essa mensagem, o cara estava mandando para uma garota de programa. Não sei se por sua profissão tem algum caráter. Mas como homem de Deus que sou, peço que coloque a mão na consciência, se você tiver, e não seja responsável pela destruição de uma família. Se olhar nas redes sociais deles, verá que família linda poderia ser perfeita se não fossem os deslizes dele. Aqui é uma mensagem que esse suposto amigo do Edson Brits estava mandando para uma garota de programa. Que loucura, né? Tudo foi encontrado. Um resumo disso, um print disso, foi encontrado no celular da Cristiana Brits. Lucas, vamos falar do celular do Lucas Munner agora. Vamos lá, Passaia. São 14 prints que foram encaminhados pela perícia, estão anexados ao processo e o Tribuna da Massa também teve acesso. É uma conversa entre Lucas Munner, talvez a principal testemunha desse caso, porque foi ele a primeira testemunha. Ele foi o primeiro a ir à delegacia de São José dos Pinhais dar a versão dele do que tinha acontecido. Ele estava também nesse encontro aí do shopping na segunda-feira, seguinte ao crime. Além dele, os irmãos Purcote foram e se encontraram com Alana Brits, Cristiana Brits e Edson Brits. De acordo com a investigação, este encontro era para combinar uma versão do crime a ser apresentada para a polícia. Mas essa versão caiu por terra porque o próprio Lucas Munner foi até a delegacia e contou o que tinha visto na casa dos Brits. Até porque ele estava na festa naquela madrugada, no after, né? Depois da balada, eles foram até a casa do Edson Brits e lá começaram as agressões. Ele viu tudo isso e levou para a polícia. Eu gostaria então que a gente colocasse no ar agora o primeiro print, quando começa a conversa. Essa conversa que tem mais interesse popular, que tem a ver com o crime. Olha só, dia 27 de outubro de 2018. Ela liga para ele às 20h37, ou seja, 8h30 da noite. O crime tinha ocorrido na manhã deste mesmo 27 de outubro. E aí ela ligou, ele responde. Ele provavelmente não atende, né? A chamada de voz perdida. Ele responde por mensagem. Oi, Lana, me ligou? Aí ela pergunta. Tá onde? Ele fala, tá cortando a ligação e diz que está no aniversário que convidou ela para ir também. Aí ele diz, eu vou ligar normal, melhor que por WhatsApp. E pergunta, que horas você pode amanhã? Ou seja, já dá a ideia de que algum encontro já estaria marcado. E aí ela diz, a hora que você acordar. 13, pode ser? E ele responde, pode sim, Lana. Você me encontra onde daí? E aí a conversa segue. Vamos para o próximo print. Você me encontra onde daí? Pode ser perto de você, bebê. Ela se refere a ele como amor, como bebê, em diversos momentos da conversa. Ele diz, tá bom então. O apê é mais suce, se pá, né? Porque moro longe, prata, nanã, de você. Aham. Então tá, vou pra lá daí. Vai fazer algo hoje? Não sei ainda. Tomorrene. Pior que eu tô ruim também. Dor no fígado, te falar. Nem me fale. Tô morrendo de sono e ressaca. Vamos lembrar, eles estão se referindo à balada na chat que terminou com o jogador Daniel agredido e morto. E ele diz, ha, 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 tô na mesma, mas hoje umas duas já tô dormindo. Isso já era 9h42 da noite. E ele diz que vai até as duas horas da manhã no sábado do crime. E ela também tá dando risada, tá? Agindo normalmente como se nada tivesse acontecido, pelo menos é o que me parece. No outro dia, domingo, que seria então o encontro que eles marcaram no dia anterior, esse encontro acaba não acontecendo. Foi adiado pra segunda-feira. Vamos ver. Vamos ler o que aconteceu. Bom dia, Lana. Vou precisar remarcar pra 13h30. Tem problema? Acordei agora, vou almoçar e vou ao AP. Bom dia, meu amor, ela diz. Sem problemas. Beleza. Então, daí, isso é meio-dia e 16h. Ele fala, então tá. Às 13h45, quando já deveria ter acontecido o encontro, que tava marcado pra uma e meia, ele diz, Oi, Lana, tá onde? Ou seja, ela não foi até ele. Oi, bebê, tô na minha avó. Você vai ficar aí até que horas? Até umas 15h30, 16h, que daí tem um churrasco da eleição, hahaha, me avisa, Lana. E ela se refere aqui um trecho importante aos irmãos Purcote, que presenciaram o crime, ou pelo menos as agressões. E também Eduardo Purcote, é bom lembrar, ele foi preso num primeiro momento na investigação e depois foi solto, porque a investigação chegou à conclusão que ele não teria participado das agressões. Pois bem, ela fala pra chamar os Purcote. E ele diz, o Eduardo tá aqui, ou seja, o Eduardo tava com ele. E o Torto também. Beleza, umas 15h30 então. Tá bom, então, manda a localização. E às 15h43, ele pergunta, tá vindo? Ela fala, que horas vai sair? Umas 16h, 16h30. Eles começam a trocar alguns áudios, e aí a gente passa pro próximo print. E o que que aconteceu? Eles acabaram não se encontrando nesse domingo. Não deu certo de no domingo 28 de outubro eles se encontrarem. Ela não foi até ele, ele acabou não indo até ela. O diálogo continua, pra tentar marcar o encontro. É bom deixar claro, a Lana é insistente. Ela tenta de diversas maneiras, de diversas maneiras, marcar este encontro finalmente com ele e com os irmãos Purcote. Vamos aos prints novamente. Tá bom então, Laninha. Te aviso daí. Ok, amor. Às 19h23, ele fala, Lana, ele chama ela. Tá onde? Ela diz, em casa. Consegue vir aqui com os Piaz? Ela queria que ele fosse, de novo, tá falando pra ele ir lá de novo. Consegue vir aqui com os Piaz? Pior que tô no churrasco. Mas tá só eu, Lana. E depois daí, consegue vir aqui com eles? Queria que levasse os irmãos Purcote no domingo à noite até a casa dos Brits. Aí ele diz o seguinte, é que os Purcote estão no Paraná Golf. Torto tá em casa. Eu tô sem o carro, Lana. Amanhã na hora do almoço, não consegue me encontrar no centro? E ela diz o seguinte, e daí eles juntos? Pode ser. Ou seja, o encontro fica pra segunda-feira. E aí continua a conversa. Vou mandar mensagem pra eles. Isso, te aviso já. Onde você tá? Manda a localização. Ou seja, domingo ainda ela tava querendo encontrar com ele. Calma aí, tô vendo de ir pro AP. Tá, me avisa. Vai vir hoje? Sim, quando chegar me avisa. Tô indo pra lá. Se quiser, pode ir indo já. Vamos pro próximo isso? Lana, Purcote falou que combinaram de conversar às 14h amanhã. E aí? Luka lá pra sair. Pode ir tranquilo. Calma aí, você tá com pressa, eu entendo. Mas, lá tranquilo. Fica à vontade porque o povo de casa tá entendendo tudo. Inclusive a frieza dos dois após saberem que o jogador Daniel tinha sido assassinado com requintes de crueldade. Muita tensão, muita cautela. Preciso lembrar disso. A Lana sabia como o pai tinha matado o jogador Daniel. E rá, 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 ká, 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 ká. Vocês entenderam por que é que eu fico tão irritado? Você vai ver o final dessa conversa. Por que eu fico tão irritado, minha gente? Porque eu estou falando de assassinos. Quem matou o jogador Daniel, Edson Brits, é um canalha de um assassino. Na minha modesta opinião, não matou o jogador Daniel no calor da emoção coisa nenhuma. E eu sei que eu me arrisco quando eu falo isso. Eu sei que esses caras são perigosos. Eu sei que eles têm coragem de fazer coisas ruins. Mas, minha gente, eu nasci com uma missão. E a minha missão é falar de justiça. E é isso que o Tribuna da Massa tem feito. Nós não vamos nos falar de jeito nenhum. Eu fico irritado, irritado. Quando eu ouço alguns comentários aí passar, você não vai responder ao que estão falando de você. Eu não quero nem saber o que estão falando de mim. Porque quem fala de mim só está querendo, minha gente. Um pouquinho só de pedestal. Eu não vou dar palanque para ninguém. Eu vou combater esse crime até o final. E quem quiser comentar coisas contrárias, fique à vontade. Eu não estou nem aí. Eu vou continuar falando que esse cara é assassino, perigoso e não pode ser solto. Porque se esse Edson Britsch for solto, ele vai continuar aprontando patifaria. Ele já ameaçou de morte a mãe, o pai e a esposa. Que mais que você quer? Você que ainda acredita nesse canalha. Que mais que essas pessoas querem, hein? Um cara que ameaça de morte a mãe, a esposa e o pai. Que mata com tanto requite de crueldade. Esse cara tem que ficar solto? Para o inferno que esse cara tem que ficar solto. Se ele conseguir, desculpa Lucas, se ele conseguir convencer a justiça de que este crime, ele foi no calor da emoção. E a gente, esse cara pode passar nem um ano na cadeia. Se for uma morte simples, um homicídio simples, como ele nunca matou ninguém, pelo menos comprovadamente. Ele pega uma pena de, no máximo, seis anos. E aí, com a regressão que nós temos dessa lei patife, esse cara passa um pouquinho mais de um ano na cadeia. Você acha que é justo? Você acha que é justo? Eu não acho que é justo. Então, a nossa parte que nós vamos fazer. Pode prosseguir, Lucas. Desculpa te interromper. Na verdade, eu achei que até você tinha terminado o seu raciocínio. Você disse, em certo momento, da frieza, não é verdade? Na minha opinião, o pior trecho ainda não chegou. Ainda tem um trecho que mostra como, pra ela, parece até que foi normal o que aconteceu, né? Parece, é uma opinião minha. Mas, deu essa impressão. E eles estavam combinando aí como é que eles iam mentir pra sociedade. Veja bem. Exatamente. Eles estavam marcando uma reunião pra combinar como eles iam mentir pra sociedade. E eu pergunto pra você, pelo amor de Deus, gente, pelo amor de Deus. Se esse pessoal tava se reunindo pra combinar uma mentira, vocês acham que tudo o que eles têm falado até agora não é uma baita de uma mentira? Hein? Se eles tentaram combinar uma mentira lá que já foi desmontada, vocês não acreditam que eles agora estão inventando uma outra mentira pra levar pro tribunal? Porque até o final do ano que vem, bem provável que vai acontecer o júri popular dessa gente. Será que eu sou tão inocente assim? Eles não estão agora se organizando com uma grande mentira pra tentar enganar o povo? Ah! São 13 horas e 29 minutos. Eu falo horário ao vivo aqui porque tem muita gente que tá comigo. Lucas, eu quero o final dessa história porque ela é pior. O melhor tá no final. Não porque eu deixei pro final. É que ela, Alana, deixou a pontinha de maldade pro final. Lucas, prossiga, por favor. Quem tá chegando aqui agora, obrigado pela enorme audiência. São 13 horas e 32 minutos. Estamos falando do caso Daniel. Tribuna da Massa, mais uma vez, consegue sair em primeira mão e resgata muitos prints do celular da Cristiana Brits. Hoje eu já mostrei aqui que ela acessava sites de swing, casas de swing. Isso tem tudo a ver com as denúncias que nós apresentamos lá atrás. Um resumo em 5 segundos? Não falo de moralismo. Cada um faz o que quer com a própria vida. É que estas denúncias já estavam em reportagens do Tribuna da Massa e nós fomos acusados lá atrás de estarmos mentindo. Não, o Tribuna não mente. O Tribuna mostra e comprova o que está falando. Lucas, ele agora tá falando do celular do Lucas Munio. O rapaz que viu tudo e que aí a Alana, filha do Edson Brits, começou a conversar com ele para combinar como eles iriam mentir para a sociedade e para a justiça. Olha só, capacidade e coragem de mentir com cara lavada, a gente já sabe o que eles têm. Vai, Lucas. Vamos lá, a gente tá no nono de 14 prints importantes para entender esse encontro no shopping. Vamos ao print então. Ele fala, então beleza, Alana, amanhã às 14. E ela explica por que se encontrar com eles. Ela diz o seguinte, quero chamar vocês para a minha festinha da semana que vem lá no shopping. Lembrando, o crime já aconteceu. Aconteceu no sábado de manhã, isso é domingo. Ela fala, aí comemos algo. Ele diz, combinado, Alana. Fechou. Como você tá? Ele pergunta no próximo print. Olha só. Como você tá? Ela responde que tá bem. Tá tranquila. Tô bem. Ainda repete três M's ali. Bem. E você? Sinceramente, passar, essa parte dela falar da festinha e também que está bem, foram as partes que mais chamaram a minha atenção com relação à frieza. Continuando, ele diz que também está bem, até comentou comigo que você convidou ela já. Já estou inteirado do assunto. E ele diz, ela diz, aham, ha, 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 ha. Ela ri quando ele diz que já sabe qual o assunto da reunião. Tô morrendo de sono. E ela fala, bêbada de ontem. Tô morrendo de sono, bêbada de ontem. E ainda tá se referindo à balada que terminou com a morte. No próximo print, ele fala, meu caneco, nem me fale. Eu tô muito cansado, sério. Fez qual ontem? Não prefere vir hoje? É que amanhã de tarde eu preciso resolver uma situação. Ela fala, só não sei que horas vai dar certo. Daí ela fala que pode ser. Ele pergunta, que horas? Isso tudo no domingo, gente. No próximo print, ele já nega. Ele não quer mais se encontrar no domingo. Quer ver? Vamos passar pro próximo print lá. Ele pergunta, que horas? Tô no AP, Lana. Daí ele fala, na real, pode deixar pra amanhã. Melhor. Meu avô disse que vamos na faculdade só às 15. Daí saio do trabalho e já fico pelo centro. Ela fala, ok. Às 14, então beleza. No próximo, daí ela fala o seguinte. No dia 29 de outubro, ou seja, no dia que aconteceu a reunião no shopping lá em São José dos Pinhais, às 14 horas, mas às 11h57, ela diz, umas 14, eu peço Uber de onde você estiver pra vir aqui em casa. Aí ele sugere o shopping. Não consegue ir no shopping? Eu tenho compromisso, aí não dá tempo. Ela diz, tá bom, pode ser, combinado. Às 14h10, ela pergunta, cadê você? Ele não responde, muito provavelmente chegou até o encontro que nós estamos vendo as imagens aí que foram divulgadas, as câmeras de segurança do shopping. Este encontro que, de acordo com a investigação, terminou com eles combinando uma versão a ser apresentada para a polícia. Esse encontro foi determinante para colocar uma acusação contra Alana Brits e também Cristiana Brits, disso, exatamente, de tentar combinar uma versão mentirosa para apresentar a justiça. Depois, mais à noite, ele continuou a conversa com ela e são trechos que não têm tanta importância com relação ao processo, mas eles voltam a se conversar às 18h51. Ele fala que a mãe dele vai ter que operar, ela pergunta que dia, tadinha. Ele fala, na quarta-feira, meu avô não quis me explicar direito, tô sem chão. Ele fala que tá sem chão, na moral. E aí, acredito que já vamos para o último print. O último print, ela só fala assim, mas espera um pouco, melhor, sim, sim, Lana. Enfim, são só conversas que não são tão importantes assim para o processo. O que é importante? Ela insistiu para o encontro, eles tentaram combinar o encontro já no sábado, no domingo, e aí o encontro aconteceu, de fato, na segunda-feira, às 14h, no shopping e foi determinante para as acusações que acontecem neste momento no processo contra a Cristiana Brits e contra Alana Brits. Passaia. Ok, muito obrigado. Ainda mais agora que eu tenho a força do microfone aberto, nós vamos continuar promovendo justiça. O microfone aberto é um programa na Massa FM, das 6h às 8h da manhã, que eu apresento com uma turmaça de loutores. E tem comediantes, lá, o Zé Coelho, a sensacional, o Luciano Marcos também, o Marcia Mariano, o João Eduardo, o Celso Tchadeck, o Didi Tatu. Nós fazemos um programa, minha gente, que tem muita alegria, mas eu aproveito os espaços para dar uma resposta para a sociedade também. E agora é aqui no tribuno e no microfone aberto, a gente vai continuar cobrando doa quem doer. Não é a primeira vez que eu faço uma denúncia e sou perseguido por isso. Quem conhece a minha história sabe que em 2010 fiz uma grande de uma loucura. Eu fiz uma denúncia onde foram presas 42 pessoas dentro de uma prefeitura, no Mato Grosso do Sul. Volta para cá, deixa eu falar um pouquinho. E daquela época, minha gente, até hoje sobram acusações dos insatisfeitos, que vão nas redes sociais, que compram materinhas em sites. Ah, vem cá, olha, não é bem assim. Esse passar aí, na verdade, é um baita de um canalha. Fale o que vocês quiserem. Eu tenho provas. Recebi uma homenagem da Polícia Federal, inclusive, por tudo que eu fiz à época. Fui convidado por um juiz para ser secretário dele, quando administrava interinamente uma prefeitura. Vou passar, eu quero você como meu secretário-geral aqui nessa prefeitura. E aqui é uma baita de uma patifaria. Quero que você me diga aqui o que nós vamos fazer. E eu comandava a comunicação e era secretário de governo do juiz que me convidou. Ele ficou três meses apenas, porque a prefeitura foi interditada. Quantas ameaças de morte eu já sofri? Quanta gente já me chamou de canalha? Por que os canalhas me chamam de canalha? É a única alternativa que eles têm. Então, para vocês, eu só digo uma coisa. Eu já escapei de coisas maiores. Eu tenho alguém que me protege, tá? Não vou me calar por causa das ameaças de vocês e esses comentáriozinhos ridículos que vocês andam fazendo nas redes sociais. comentários, comentarizinhos covardes. Nem mais escrevem, né, nas minhas redes sociais, porque eu bloqueio. Só dou ouvidos para quem tem argumento. Conversa idiota eu não quero.